Antes de seguir para a votação em plenário, o projeto que cria novos cargos na educação infantil passou pela Comissão de Constituição e Justiça, que também deu parecer de legalidade a outros projetos de lei. O projeto de lei 712 de 2023 de autoria do Executivo dispõe sobre vagas para professores de educação infantil, da classe dos docentes, da carreira do Magistério Municipal e do quadro dos profissionais de educação. A criação de 1.035 cargos chega num momento importante, onde inúmeras escolas vão poder estar sendo contempladas com esses novos quadros e as nossas crianças vão poder estar sendo muito melhor assistidas por esses profissionais. O vereador Alessandro Guedes, do PT, é autor de outra proposta que teve o parecer pela legalidade aprovado durante a reunião. O PL 640 de 2023 dispõe sobre a obrigatoriedade de medidas preventivas realizadas pela Prefeitura Municipal, além de informar a população sobre o plano de ação para o período de chuvas e combate às enchentes na cidade de São Paulo. A cidade não pode apenas reagir ao problema das enchentes, que a gente sabe que todo ano acontece, todo verão tem. A cidade precisa se prevenir e é obrigação do executivo, do prefeito, seus secretários e subprefeitos apresentar para a população local, com antecedência, o planejamento de chuva baseado no que está por vir, do ponto de vista climático, mas também das ações da Prefeitura de prevenção. Outro projeto apreciado foi o PL 545 de 2022, de autoria da vereadora doutora Sandra Tadeu, do União, que dispõe sobre a apresentação de relatórios trimestrais sobre o andamento de processos pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da capital. A parlamentar pede mais transparência na apresentação de informações pelo órgão. É obrigação desse COMPRESP apresentar esses relatórios, porque a gente só presta atenção que tem COMPRESP na hora que saem as notícias e as matérias nos jornais. Porque, para mim, esse COMPRESP parece um feudo de pessoas que ali foram colocadas por outras, inclusive uma pessoa nossa aqui da Câmara, e nós nunca sabemos o que realmente acontece nesse COMPRESP. Porque, ah, não, você pode acompanhar as sessões, só que nem sempre nós vamos ter a disponibilidade de estar acompanhando essas sessões. E eles têm como obrigação de prestar esses relatórios aqui para todos os vereadores da Câmara.